No escuro e nós foge, foge, rebolei, tirei o short, se amarrou no meu decote, sabe que eu te deixo forte No escuro e nós foge, foge, rebolei, tirei o short, se amarrou no meu decote, sabe que eu te deixo forte No escuro e nós foge, foge, rebolei, tirei o short, se amarrou no meu decote, sabe que eu te deixo forte No escuro e nós foge, 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 foge Obrigado.